Gente, o álcool em gel acabou. Isso mesmo, não tem em lugar nenhum. Os hospitais estão sem, farmácias, mercados, aqui tandinha, qualquer lugar que você vá não tem mais o álcool em gel. Tá mais fácil de achar o óleo, hein? E todo mundo tá me pedindo pra eu fazer álcool em gel caseiro. Porque vocês sabem que eu faço várias receitas maravilhosas caseiras. Mas será que eu vou conseguir fazer o álcool em gel? Gente, o álcool em gel, ele é maravilhoso. Por que todo mundo quer? Porque ele é prático, não é verdade? Olha, ele não é líquido, então ele não vai escorrer, né? Ele passa, você passa nas suas mãos, pode passar ele em objetos, tá? Quando você não estiver na sua casa. Porque na sua casa nada substitui água e sabão. Mas o álcool em gel, ele quebra um galhão. E o álcool em gel, gente, tem que ser o 70. Não pode ser 40, não pode ser 30 e não pode ser 90. Tem que ser exatamente 70. Ele fica na superfície, ainda tá cremosinho, ele está fazendo a ação dele, que é fungicida, bactericida e evitando a proliferação de vírus. Exatamente, por quê? Quando você utiliza um álcool que ele é 96, 92, ele colocou e evaporou. Teve ação? Não, não teve. E quando você coloca o álcool 46, ele não vai funcionar, porque o teor dele de água é demais, entendeu? Então ele não é potente. Tem que ser exatamente 70 para ter uma boa ação. Mas 70 tá difícil de achar, não é verdade? E líquido também não se vende mais líquido, que é proibido hoje em dia no mercado. Antigamente até vendia 96, 92. Acho que era 92. E tome muito cuidado, gente, ao acessar a internet com as informações. Porque tem pessoas tentando fazer álcool em gel com gel de cabelo. Você acha que funciona? Por que não funciona, Patrícia? Se eu misturar o álcool mais o gel, álcool em gel. Não, não funciona assim. O álcool vai evaporar e o gel vai ficar. Quando você passa o gel no seu cabelo, ele some? Não some, seu cabelo vai ficar durinho por horas e horas, concorda? Se você passar na sua mão, vai ser basicamente a mesma coisa. O álcool vai evaporar e vai ficar aquela coisa grudenta. E o que você vai fazer? Recolher todas as bactérias e vírus. Então, gel de cabelo com álcool não funciona. E também tem outras pessoas ensinando a fazer com gelatina. É o mesmo princípio. O álcool evapora, fica gelatina, fica recolhendo toda a sujidade e impureza do ambiente. Vai levar pra sua casa e contaminar toda a sua família. Não funciona. Agora tem um outro produto, gente, que muitas pessoas estão em dúvida. Funciona ou não funciona? Que é a vodka, né? O que você acha? Mas antes de saber a minha resposta, ó, vou pedir aqui o like pra vocês e que compartilhe esse vídeo maravilhoso, gente. Vai ajudar muitas e muitas pessoas, pois eu vou ensinar um ingrediente especial pra te ajudar. E a única coisa que eu peço com muito carinho é que você dê like e compartilhe, tá? É a única forma do YouTube entender. Que vídeo bom, tá bom? Então eu te agradeço de coração. Estou fazendo com muito amor pra vocês, ó. Like, like, like. Inventar o que vodka funciona, que mata toda a bactéria, todos os vírus. Gente, desculpa, mas isso é papo de bêbado. É papo de pinguço. Convenceu a família, a mulher, tá levando a vodka pra casa, coloca na mão. Quando a mulher vira o rosto, ele lambe a mão inteira. Cachaça, vodka, dá na mesma. Não funciona, vai ficar bêbado. Só isso. Se seu marido ou alguém levou a vodka pra casa, pode tirar, tá bom? E tem o etanol, que é o álcool de posto. Não, não funciona. É perigoso, pode te causar queimaduras, alergias, irritar a sua pele. Porque vai alterar o pH da sua pele pra usar no carro, certo? Então é feito ali, colocado em latão, combustível. Às vezes tem um pouquinho de ferrugem, às vezes tem um pouquinho de gasolina. Tá misturado até com diesel. Não use etanol, gente, por favor. E mesmo que você em casa já tenha o álcool 70 em gel, cuidado com a utilização. Gente, tá passando direto na TV. Pessoas com queimaduras muito graves indo pra UTI e até falecendo. Por quê? Tá passando no corpo inteiro, gente. Calma lá, gente. Não é bem assim. É só para passar nas suas mãos quando você não estiver em casa. Porque em casa é água e sabão. Só que tem pessoas em casa se lambuzando de álcool em gel. E sabe o que estão fazendo? Vai lá. Ah, deixa eu fazer um cafezinho aqui no fogão. Pode dar uma olhada. A mulher pegou fogo, foi pra UTI e você sabe o que aconteceu, né? Morreu, infelizmente. A outra passou o álcool em gel no rosto, nos braços e foi fumar. O que aconteceu? Pegou fogo e queimaduras gravíssimas. Mas utilize com coerência, utilize corretamente. Antes de fazer, né? Mexer na cozinha, fumar ou algo assim do gênero. Mas para de fumar, faz mal pra saúde. Dá ou não dá pra fazer álcool em gel em casa? Depende. Você entende um pouquinho de química? Se você for química e tiver o álcool 70 líquido ou 96 líquido, você vai conseguir fazer. Mas você vai precisar também do carbopol, que é um agente espessante. E também vai precisar da trietalonamina, que ela vai equilibrar o pH. Se você tiver esses dois ativos, componentes, aí você vai conseguir. Caso contrário, não é possível. Não adianta colocar gelatina, não adianta colocar gel de cabelo, não adianta colocar outras coisas. Não é possível. Álcool em gel dá pra fazer em farmácia de manipulação. Ou então agora eu vou te ensinar uma excelente alternativa, que já há comprovações científicas, que realmente ele é eficaz contra fungos, bactérias e até mesmo a neutralização de vírus. Vou deixar aqui pra você o estudo. Bom, primeiramente estão falando de vinagre. Bom, se for o vinagre de uso, sabe, para a cozinha, para a salada, não, não funciona. Se for o de uso doméstico, ele serve pra limpar objetos, mas não pra passar na mão, porque não há estudos. O que eu vou mostrar aqui pra vocês, já tem um estudo. Então esse você pode usar com segurança, sem prejudicar a sua saúde. E eu estou falando da água oxigenada, volume 10. Ela tem ação fungicida, bactericida, já tem estudo que estão utilizando a mesma pra neutralizar o vírus na mucosa, na boca. Pois é, gente, isso é muito interessante. E o que você vai fazer para potencializar, né? Então preste bastante atenção, gente. Se você tiver em casa, é essencial. Isso você vai potencializar esse produto. Várias vezes a mais. Você vai precisar do óleo essencial, de melaleuca ou de alecrim. Melaleuca é um pouquinho melhor. Ele tem 100ml. Você vai colocar 25 gotas. Pronto, 25 gotinhas. O que você fez? Você potencializou ele muito, gente. Ah, Patrícia, eu não tenho de melaleuca e nem tenho de alecrim. Aí você utiliza 100. Você vai fazer o quê? Você pega esse vidrinho, deixa na sua bolsa. Ou se você não tiver bolsa e for homem, né? Pode pôr na calça, mas daí você coloca num vidrinho menorzinho. Deixa no seu bolso. Encostou nas coisas, na rua, você passa em suas mãos, tá bom? Mas nada substitui água e sabão. Assim que você tiver uma torneira, lave suas mãos. E evita de ficar colocando as mãos na boca, no olho, em mucosa, nada disso, tá bom? E essa daqui, gente, ó, ela não é leitosa. Ela é líquida, tá? Ó, completamente líquido. Então, você passa nas suas mãos, ó. Onde você estiver pra neutralizar bactérias, fungos e vírus. E evita de ficar pegando qualquer lugar, tá? Só pega o que for realmente essencial. Ó, não espuma nada, tá? E o cheiro ficou muito gostoso, por causa do óleo de melaleuca. Ficou muito gostoso mesmo. Não vai ressecar minhas mãos e estou protegida. E assim que eu ver a primeira torneirinha com água e sabão, eu corro pra lavar as mãos. É essencial. Nada substitui água e sabão. E aí, pessoal, gostou desse vídeo maravilhoso, gente? Eu trouxe uma informação pra não prejudicar a sua saúde que realmente funciona. Então, a única coisa que eu peço de coração é que compartilhe esse vídeo, dê bastante like, para que o YouTube entenda. Nossa, que vídeo legal, gente. Que vídeo informativo. E eu vou ficar muito feliz. Cada vez mais vou te trazer essas informações maravilhosas pra você fazer na sua casa. Desde já, eu agradeço. Silêncio, gente. Pensou estética? Pensou Patrícia Elias? Um beijão e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus 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 e Legendas por Querida Criança